Por que você pensa tanto nessa pessoa? Pensa nesse ser humano e vamos descobrir. Por que você pensa tanto nele ou nela? Opção 1 é o cristal da cor azul. Opção 2 é o cristal da cor rosa. Pra você que escolheu o cristal da cor azul, bom, você pensa muito nessa pessoa porque é uma pessoa que não está te dando bola no momento, e isso já mexe muito com o seu ego, tá? Você não gosta de ser desprezado ou desprezada. Por isso você pensa demais nessa pessoa. E além de tudo, porque você também tem amor por essa pessoa, você tem sentimentos ou tem interesse de ficar com essa pessoa. Opção 2 é o cristal rosa. Por que você pensa tanto nessa pessoa? Você pensa tanto nessa pessoa porque essa pessoa fez alguma coisa pra você espiritualmente, tá? Essa pessoa quer que vocês fiquem juntos e essa pessoa mexe com algo espiritual pra vocês ficarem juntos. Por isso você tem tanto sentimento por essa pessoa e não consegue esquecer e nem dá chance pra outra. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.